MÚSICA Cê pegou as minhas malas e me põe Tiago Labô, tá morto ali Me levar pelo seu lugar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilara que tava a mim Você é maluca, pirada, fingida Eu tô aqui Na verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Eu tô aqui no releio Releio com sua anja minha Bom, galera, o Jonas está no palco Eu tô aqui com o Pedro, da dupla Pedro e Cauã Eles que são de Goiânia E vieram pro Ceará contar sua história E assinar com um trabalho de grande sucesso E o Munch tem pincelado por alguns momentos Na história dessa dupla Como é que tá sendo pra você estar aqui Prestigiar seus amigos? Olha, a gente só tem que agradecer a você, né Raida? O Munch, que acho que desde o primeiro momento Que a gente pisou no pé aqui em Fortaleza Há dois anos e meio atrás Já vem a gente entrevistando a gente Pra gente é um prazer imenso Estar hoje aqui revendo o Jorge, né? Jorge Matheus Agora o Jonas esticado no palco Primeira vez que eu venho assistir o show do Jonas, né? Inclusive, vim aqui especialmente Pra assistir o show do Jonas Que eu nunca tinha visto Jorge não, Jorge já é de casa Já tinha acostumado Pra gente é um prazer imenso Estar nesse evento Curtindo E ouvindo um pouco de música Aprendendo um pouco mais, né? Agora me fala Nós estivemos lá no Colosso E mostramos um trabalho lindo de vocês Uma música nova Bombando Botamos no ar Por alguns momentos E a galera curtiu A gente não teve oportunidade de conversar Lá no Colosso Vocês estavam trabalhando E eu também Mas No lançamento da revista Foi uma festa belíssima Da revista em voga Mas eu queria que você falasse um pouco Dessa música nova Então A música nova da gente É o Safadinho, né? O Safadinho Tá lá no YouTube Disponível pra todo mundo Daqui um mês Mês e meio O DVD estará totalmente completo E vai estar sendo divulgado Tanto aqui em Fortaleza Quanto no Brasil inteiro Vai estar nosso DVD Disponível A toda a galera No YouTube CDs da gente Todas as plataformas digitais E a gente só tem a agradecer A essa oportunidade A esse carinho que o Nordeste Tem com a gente Há mais de dois anos Eu tô fechando a porta Do meu coração Em relação ao amor Mudei de opinião Não entra mais visita Joguei fora a chave Se depender de mim Nunca mais ele abre Depois de tudo que você me fez Fiquei com medo de amar outra vez E quebrar a cara novamente Por isso agora eu tô diferente De boca em boca De mão em mão É da palada pro meu colchão A culpa é sua se eu me tornei Esse cara sem coração Todo homem safado de amor Amou a mulher que não lhe deu valor No passado ele era perfeito Por causa da pele Eu fiquei desse jeito Safadinho 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 Foi você que me deixou assim Safadinho 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 Foi você que me deixou assim Eu vou ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiu mais uma de hoje Tá aí Olha O calor está intenso A energia está maravilhosa A gente bonita cantando A alegria é incrível Mas eu vou ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Encerrando o nosso monstro de hoje Lembrando a você Jorge Matheus Vieram a Fortaleza mais uma vez Derem um recado lindo Bateram um papo conosco De forma maravilhosa A humildade A gratidão O reconhecimento Que imperam nessa dupla E eu fico muito feliz De poder estar aqui Mais uma vez Obrigado a Social Music Obrigado a Caputino Minha amiga Carla Pelo carinho especial Obrigado por nós estarmos aqui Mais uma vez Trazendo um pouquinho De um programa Muito bem realizado Para você Que prestigia A nossa audiência Bom Já sabe Perdeu o punch nas TVs Acesse tvmust.tv.br Vá lá Curta minhas redes sociais Vá no meu Instagram Arroba Valner Raidar O meu canal do Youtube TVMust com Raidar Bom Já sabe né Baixe o aplicativo TV Diário É grátis Na perfeita histórica Você vai chamar Você vai chamar E curte o punch Sempre buscando O que há de melhor Para você Bom Está no punch? Está bonito? Está legal? Está bacana? Está Deus Jesus Cristo E curte o punch Tchau Tchau E nessa briga Agora somos dois Três Quatro Quantos Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.